Caraca, véi, eu vou ter que passar pelo pântano, um dos piores lugares pra mim, eu nunca gostei de pântano, olha só, o local já está ali na frente, não tá dando pra ver direito por conta da chuva, mas é logo ali na frente, e um dos piores lugares, um dos lugares que eu mais tenho medo é o pântano, olha só, você não consegue saber o que tem debaixo da água, eu tenho muito medo, mas eu não posso ficar assim, eu tenho que enfrentar, se eu quero acabar com aquele King Kong, se eu quero tomar aqueles territórios, eu preciso enfrentar os meus medos, eu preciso brigar comigo mesmo e acabar com tudo isso dentro de mim, eu irei passar por aqui, olha só, isso aqui é muito ruim, é muito estranho, você pisar nessas lamas, tomara que eu não encontre nenhuma criatura por aqui, e o maior problema daqui é você não saber a criatura que irá lhe atacar, e de onde ela está vindo, eu falei, eu falei, olha isso, meu Deus, ai, 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 eu preciso sair daqui, eu não sei as criaturas que estão por vir, ai, 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 pulando rápido 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 corre 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 eu vou ter que ficar pulando aí boa olha só e finalmente eu cheguei por aqui e olha só o tamanho dessas paredes como que eu vou passar por aqui calma aqui por aqui dá para subir eu acho oi oi não dá escorregadio oi não dá escorregadio aqui achei o caminho finalmente eu cheguei olha só isso caramba como que eu faço para poder chegar até ali veja não tem olha aí não se eu cair aqui eu tô frito e olha só a neblina as gotículas de água cobrindo toda a minha visão e olha finalmente a chuva passou e agora meu próximo desafio será chegar até lá não faço a menor ideia de como que eu vou conseguir fazer isso não tem não tem nada para que eu possa chegar até lá olha só só se eu fosse uma criatura voadora o que eu tivesse um super pulo mas isso é algo impossível não tem como eu fazer isso aí essa não eu estou pensando mas até agora não tive nenhuma ideia concreta que eu possa conseguir alcançar e olha só aquele lugar ali aquela ponta daquela pedra daquela pedra olha a pedra de cá meio que com se conecta com a de lá aparentemente a pedra de cá não tem acesso a outra mas eu consigo pousar naquela ponta então eu terei que fazer uma escalada muito mas muito grande eu terei que dar um jeito de escalar isso tudo até chegar naquela ponta plano perfeito eu não irei hesitar nenhum momento eu terei que fazer isso olha só aparentemente pensando das terras mas vamos ver na prática eu preciso chegar até ali eu preciso chegar no topo daquela montanha até o momento está sendo extremamente fácil e vamos ver lá dentro como que vai ser essas criaturas que eles disseram que tem lá segundo eles eram criaturas misteriosas e bastante forte mas vamos ver se é isso tudo mesmo outra coisa que eu acabei de pensar mas eu não tô vendo nada por aqui alguma ave ou algo que possa me transportar até lá dentro um bom querendo ou não isso faz um pouco de sentido e olha eu não sei se eu irei conseguir escalar isso tudo vai ser muito difícil mas vamos ver oi se eu consigo escalar olha vamos ver oi aqui se eu consigo vai as minhas patas oi tá ficando oi tá ficando um pouco escorregadio eu não sei vai eu não tô conseguindo firmar minhas patas oi não 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 ó eu caí ai essa não bom eu tenho que ficar aqui agora falta tudo isso para mim poder escalar um para aquele lado lá vai ser melhor bora mais uma escalada oi não não vamos vamos vai sobe oi vai 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 não tô descendo um pouco força oi força nas patas e nas garras oi oi não droga eu caí tudo não 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 eu tenho que dar um jeito isso não vai dar certo escalar isso tudo vai ser a pior coisa ah eu não acredito eu não acredito que eu tava fazendo isso olha por ali é muito melhor olha ah não cara eu não acredito eu vou escalar isso daqui só vamos vai 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 só terei que escalar isso daqui e agora eu tô me aproximando já tô me aproximando mais eu já tô perto o suficiente de lá mas ainda eu não consigo visualizar criatura nenhuma lá dentro será que é isso tudo mesmo que eles falaram ah sei não pular por aqui não vai dar certo muito menos escalar isso tudo olhando bem vai ser uma queda é muito alto eu irei se eu não quebrar uma pata eu poderei perder a vida então subir ali e pular é algo que eu vou vai eu vou cogitar eu irei pensar em alguma outra forma será que encontro alguma alguma ave alguma criatura voadora poderia pegar carona ai deixa eu pensar onde que eu poderia encontrar hum aqui do lado tem neve neve tem argentaves será que eu conseguiria encontrar alguma argentaves que aguentasse o meu peso e olha só era só ela planar de lá até aqui aquela neve está muito mais alta do que ali ai não 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 sai daqui sai daqui pântano não pântano não então era só ela planar e resistir ao vento que ela conseguiria chegar fácil até ali humm faz todo sentido eu irei para o bioma da neve eu irei caçar algum argentaves a qual ela conseguiria aguentar o meu peso e me levar eu irei pedir ai não 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 pântano não ai pântano não pântano não pântano não pântano não não quero descer para lá boa olha só será que eu consigo deixa eu ver a visão que eu tenho ai sobe sobe ai qual será a visão que eu tenho quase nenhuma eu não consigo enxergar nenhuma criatura horrenda que tem lá olha só eu irei pular este pântano e vou apenas com o único objetivo ai ai eu terei que ir para a neve rápido 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 corre 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 boa eu irei para a neve talvez se eu encontrar um argentaves será o plano perfeito e assim eu conseguirei chegar lá sem fazer esforços hehehe